Fala, família! Mais um podcast em cartaz, já sabe, né? A gente sempre traz o melhor da sua série favorita, daquele filme que vai estrear. E hoje a gente vai atrás de um popstar. Eu sou o Serginho, sejam todos muito bem-vindos. Temos aqui quem? As principais artistas de tudo por um popstar. Temos aqui Gabriela Saraivá, Bela Fernandes e Laura Castro. Oi, gente! Muito feliz de estar aqui. Pois é. Primeira vez num podcast ou não? Não. Eu já fui algumas vezes. Eu apresento um. Você apresenta um podcast do quê? É um podcast da TVzinha e tal. É bem legal. Mas vamos falar desse popstar. Quero saber, o filme fala do quê? Conta do quê? Manda pra galera. Olha, o filme, ele conta a história de três amigas, que elas são amigas há muitos anos. E elas vão em busca do popstar, que no caso é o ex-namorado da minha personagem. Babado. Fala que ela não liga, sabe? Que ela só tá querendo ver ele mesmo. E a gente se mete em várias furadas, né? Bastante, gente. Muitas aventuras vão acontecer nesse filme, que a galera nem espera. É, eu acho que é algo muito legal e diferente do primeiro filme. É que agora elas têm uma relação com o popstar diferente, né? No primeiro filme, é aquele ídolo, aquela coisa que você não imagina chegar perto, que você tem sonhos. Nesse não, elas admiram muito ele, mas elas têm já uma amizade, porque eles se estudaram juntos, né? Ex de uma amiga. Então é uma relação diferente, mas também muito legal. Eu quero saber a personalidade de cada uma. Tem a ver com a personalidade de cada personagem? O que tem em comum e em comum? Totalmente, totalmente. Eu falo, eu acho que as personagens, elas foram escritas pra gente, assim. E eu sou muito parecida com a Bia. A Bia é uma menina de personalidade muito forte. E ela adora soltar umas piadas, ela é muito sincera. E eu sinto, assim, que eu pareço muito com ela. A minha personagem, ela é muito romântica, amiga, companheira. Ela faz loucura pelos boys, eu também. Inclusive, eu tô melhorando nessa parte. Ela é bem romântica também. Bem romântica. Mas elas são divertidas, adoram cantar juntas, ir num karaokê. E a gente é assim também. Eu acho que a minha, ela é meio medrosa um pouquinho. Ela é um pouco destabanada. Ela é um pouco desengonçada. E eu sou 100% assim. Apesar de fingir elegância. Não sou. Eu acho que ela tem um pouco disso também. E acho que também o fato de... Enfim, ela tem muito esse anseio de ir atrás dos sonhos dela. De trabalhar, buscar um trabalho. E eu sou muito assim, sabe? Meu trabalho sempre foi muito prioridade pra mim na minha vida. E ela tem muito isso também. Já fizeram tudo pra um popstar? Ou fariam alguma loucura pra um popstar? Então, a gente tem uma pessoa que faria e já fez aqui. Elas sempre passam essa pra mim. Quero saber. Deixa eu falar. Eu sou louca pelo Justin Bieber. Sou apaixonada. Eu tenho duas tatuagens pra ele. E no Rock in Rio, o show que ele veio fazer no Rock in Rio, já tava rolando um burburinho de que ele iria cancelar os shows de São Paulo. Aí ela foi lá falar com ele. E aí eu fui lá. É, falei assim, não, vou dar um jeito, vou ter que ir no Rock in Rio. E eu estava com pedra no rim. Eita! Eu tinha que operar. E a minha cirurgia tava marcada. Eu adiei a cirurgia. Eu fui pro Rio de Janeiro. Passei o show que eu nem sentia a pedra. Eu pulava tanto que eu falei, gente, é capaz da pedra ter saído. Porque eu não tava... Eu não sou a pedra durante o show. Eu não senti nada. Os médicos vendo isso. E eu saí do show e eu fui direto pra cirurgia. Porque tava super sério o meu caso. Eu falo, gente, não façam isso. A saúde é em primeiro lugar. Não façam isso, gente. Mas o que a gente não faz pelo popstar? Valeu a pena. Valeu totalmente. Foi o dia mais feliz da minha vida. E eu salvaria essa pedra, guardaria pra sempre. Ela pra lembrar que foi. Vocês fizeram alguma coisa? Não, ainda não. Infelizmente, a gente vai estar faltando com essa história. Mas algum dia, quem sabe no próximo filme, né, Rodrigo? Aí a gente aparece aqui com uma história. Porque agora a gente tem várias inspirações, né? Belas, personagens. Exato, quem sabe a gente cria coragem. Eu quero saber de bastidor alguma coisa engraçada. Porque vocês agora há pouco já estavam contando um monte de coisa engraçada. E eu quero saber alguma coisa de bastidor que dá pra contar. Uma coisa que vocês vão levar pra sempre. Engraçada ou trágica, de repente. Que vai falar. Trágica temos, né? Do quê? O Ai, meu pé, amiga. Ai, sim, gente. Foi. Nossa, verdade. Na última cena que a gente gravou, perto já dos créditos, já. Aquela cena que a gente tá lá dançando e tal, a música. Do nada, a Bela olha pra mim. A gente tava, tipo, pulando, super sorrindo. No meio da gravação. Ela olha pra mim, no meio da gravação. Ela olha pra mim, no meio da gravação. Eu tô assim, meu pé. E, tipo, pulando. Mas ela mantou a plenitude. Se você assistir, vai falar. Nada aconteceu. Não, incrivelmente profissional. Mas ela falou, corta. Só dá a Bela. Tipo, chorando. Chorando, sentada numa cadeira. Eu passei uma semana depois gravando de bota ortopédica. Porque eu senti muita dor. Eu tive uma luxação no pé. E é isso que é muito engraçado, assim. Porque hoje... Nós, porque a gente leva isso pra um lado positivo. A gente tirou momentos bons disso. Apesar de não ter sido muito legal. A gente deu risada. A gente quis continuar. E quis manter. E eu andava de cavalinho, assim, pelas gravações. Porque eu não podia pisar o pé no chão, por conta da botinha. Beijo pro cabelinho, inclusive. É, cabelinho ficou me levando, assim, pelas costas, pra todos os lugares. Mas foi um perrengue. A gente teve que gravar cenas só meio corpo. E cenas que tinham que aparecer o pé. Eles me colocavam sentada. Aí tirava só pra fazer o take do pé, assim. Aí botava de novo depois. E aí colocava. Mas foi super profissional. Mas a gente também teve bastidores felizes, né? Muito! Engraçados e tal. A gente gostava muito de fazer jogos, inclusive, durante... Enquanto a gente não gravava, a gente tinha aquele... Um trailer. Tipo, o trailer do Diggy. Que a gente também usava, às vezes. Isso era muito chique. Eu nunca tinha ficado num trailer. Isso já é muito legal. Eu tava assistindo na Montana. Porque a gente tinha o nosso trailer pra ficar. Enquanto a gente não tava gravando, né? Nas cenas externas. E aí juntava todo mundo. E ficava todo mundo juntinho lá. A gente fazia vários jogos. Tipo, muitos jogos. Só que assim, a gente falava com medo do microfone estar pegando. Porque a gente contava coisas. A gente fofocava. Era muita fofoca. Era verdade o desafio. Era eu nunca. Gente, teve um dia muito engraçado. A gente ficava aqui no microfone, assim, ó. Vocês lembram que o diretor veio falar pra gente? Ele, gente, o áudio de vocês tá liberado. A gente tava falando coisas absurdas. A gente travou de uma maneira. É. A gente ficou assim… Ai, meu Deus. Te escutaram a gente falando barbaridades. Não tá liberado falar aqui. Não tá. Mas realmente, assim, foi um momento muito gostoso, assim. Durante as gravações. Foi muito divertido. A gente se deu tão bem. Todo mundo como um grupo, como amigos, assim. A gente se divertiu demais. Então tem muitos desses momentos, assim. Que são simples, mas que marcaram tanto, assim. Sabe? E qual que é a parte mais… É que você tem que prestar mais atenção pra fazer um filme desse? Decorar fala… Eu acho que é continuidade. Você saber onde sua personagem tava antes. Porque, às vezes, você chegou de um momento muito feliz. Então você não pode estar com a energia lá embaixo. É, vale falar também pra galera que não sabe que a gente não grava cenas em ordem, né? Então, tipo, pode ser uma cena que ela tava chorando. Que ela chorou algumas vezes no filme. Tadinha. Ela sofreu. Fica aí o spoiler. E tem, tipo, depois do nada uma cena que ela tá super feliz com as amigas. Então, tipo, você pensar nessas, né? E a gente teve muita cena dentro do carro. Então a gente tinha que diferenciar, sabe? Se a gente tava indo, se a gente tava voltando. Se tinha acontecido alguma coisa com o carro ou ainda não. E a gente se perdia. Porque as cenas do carro são um pouco parecidas, assim. Em questão de figurino. Que o figurino ajuda muito, né? Pra gente... Se localizar. Se localizar. E saber aonde a gente tá indo. Qual cena a gente tá. E a gente passou muito tempo com o mesmo figurino. E no mesmo cenário. Que é o carro. O carro... O filme se passa muito tempo no carro. Então tinha essa dificuldade. E um outro ponto muito importante. Como a gente saía dessa energia de bastidor. De tá conversando. Brincando. Tem esse tempo, tipo assim. Cara, a gente precisa se concentrar. Pra entrar na energia que esse personagem tá agora. E... É maravilhoso. Eu adoro essa parte dos bastidores. De a gente tá numa energia muito feliz. E às vezes tem que se concentrar pra entrar em outro estado, assim. A Thalita Rebouças também participa do filme, né? Como é que é trabalhar com ela? Ela muda roteiro na hora? Ela dá... Não, faz mais assim, mais assim. Como é que é trabalhar com a Thalita? É maravilhosa. Gente, eu acho... Ela é maravilhosa. É o que a gente tava conversando, assim. A Thalita, por ser uma pessoa tão grande, né? Que já fez tantos filmes, tantos livros. Que todo mundo conhece. A gente assistia os filmes dela. A gente tinha uma imagem que, tipo... A Thalita, sabe? E, tipo, quando ela chegou lá, assim. Ela foi tão acessível. Tão gente como a gente. Parecia que ela tinha a nossa idade. Ela chegou, ficou conversando com a gente. Super querida, assim. Ela em nenhum momento teve esse negócio de, tipo... Viu falar... Não, eu não achei que você fez isso legal. Tipo, de dirigir a gente. Não. Ela tava muito nesse lugar de amiga. E de feliz que tava lá com a gente. Que a gente tava lá, assim. E a personagem que ela fez, no filme, é ela. Ela é essa energia. De 100%. Ela deixa todo mundo alegre. Ela, ai, minhas meninas. Então, é uma delícia trabalhar com ela. É um sonho, tipo... Eu quero... Eu queria estar num filme com ela há muito tempo. Então, acho que a gente tava muito feliz, né? De poder fazer parte disso. Muito. A Thalita fala... Ela tem uma... Uma mente muito jovem. Ela entende os jovens, assim, da nossa geração. De uma forma muito brilhante. E é por isso que ela tem tantos fãs, tantas pessoas que admiram ela. E isso é maravilhoso. É o que a Laura falou. Ela foi tão acessível com a gente. De uma forma que... Antes, eu via a Thalita, assim, meio intocável. E hoje, eu falo... Cara, a Thalita, ela é minha amiga. Ela olha e fala... Ai, vocês estão lindas. Ai, eu vou embora agora. Porque não sei o quê. Ela é muito sincera. Ela é muito verdadeira. Ela é aquilo que tá no filme. E eu acho ela muito parecida com a minha personagem, também. De ser sincera. De ser meio doidinha, assim. Eu acho... Ai, gente, a Thalita é maravilhosa. É difícil falar dela, porque ela é incrível. Vamos trazer pro nosso universo agora. Você falou de personagem. Eu quero uma música que reflete cada personagem. Nossa! Essa é uma boa. Eu não faço a menor ideia. Nossa, que difícil. Ou um gênero. Gente, eu não faço a menor ideia. O que que nós nossos personagens estariam? Acho que a minha personagem é a Pagode. Que ela é bem romântica, sofrendo. É, é isso que eu ia falar. Um sertanejo. Ou Pagode, tipo, música super romantiquinha. Tipo, é de Sheeran. Manu Gavassi. É, Manu Gavassi. Eu acho que a minha personagem, ela deve ouvir... Acho que a sua é mais do tipo, assim... Rock e pop de hoje em dia, assim, sabe? Girl in Hat Red. É, Girl in Hat Red. Eu acho que é super... Minha alternativa. Aham. Tem uma cantora que eu escuto muito e eu tô tendo que lembrar o nome dela. Vai falando que eu vou lembrar. Não, é que eu tô pensando na minha. Acho que a minha é uma coisa, coisas alegres, coisas felizes. Tudo pra cima. Tudo pra cima. Música de sexto, de sexta-feira. Gratiluzo, acho que ela tem sinergia. É, exato. Eu e... Casca de bala. Casca de bala. Nossa, totalmente. Ela super ouviria casca de bala. E as meninas iam ficar, tipo assim... Amiga, não, troca. É. É. Ela estaria aqui falando... Ai, as minhas cascas de bala. Ela tem essa... Ela tem essa... Ela é meio breguinha. Ela tem. Acho lindo isso nela, porque eu também tenho. É, eu amo. É maravilhoso. Agora, então, na vida pessoal. Você já falou do Casca de bala. O que vocês ouvem? Qual que é a playlist de vocês? Eu gosto muito de pop, R&B, música soul. Gosto de MPB também. Eu adoro os pagodes da Ludmilla. Eu amo ela cantando pagode. Eu também gosto de Bruno Mars, Ed Sheeran. Você, amiga? Eu escuto tudo. Tudo mesmo. Tipo, eu escuto sertanejo, funk, pop. Foi muito bom. Não, tudo. Eu queria fazer um parênteses. Ontem a gente tava numa festa de karaokê. Tocou de tudo. E, tipo, era muito impressionante as músicas que a Bela cantava. Tipo assim, às vezes era tipo uma música pop, assim, de muitos anos atrás. Aí, do nada, um sertanejo raizão. Super. Ela, tipo, soprando. A gente traz um Manu Gavassi pra trazer. Manu Gavassi, a Anitta. Aí, do nada, um trepezão que eu nunca ouvi na minha vida. E tá tudo bem. É sobre isso. É isso, literalmente. Eu amo todos os gêneros musicais. Eu acho que é muito, assim, de se identificar com a música. Eu gosto de me identificar com a música. Seja algo que eu tô passando ou algo que eu já passei. Então, todas as músicas que eu gosto é de alguma coisa que eu já passei na minha vida. E aí, é por isso que eu escuto muitas músicas. Ela já passou por muita coisa. Nem parece, né? 20 anos. Ai, gente, tão sofrida, bichinha, tadinha. Ai, meu Deus. Tinha umas histórias que elas estavam contando aqui. Realmente, tem bastante história pra contar, né? Vamos lá. Eu quero saber agora. A Gabriela Saravá, você já fez Avenida Brasil, Chiquititas, a série Tudo Igual, Só Que Não, do Disney Plus, né? O que você tira de aprendizado? Sou eu. Não, é que serve pra todo mundo. E internacional. Sabia disso? Ela tá internacional agora também. Eu fiz meu filme nos Estados Unidos, chamado The Other Zoe. E tudo que eu fiz, assim, é um aprendizado imenso. Porque cada pessoa que você trabalha, você aprende algo com essa pessoa, sabe? Seja de concentração ou alguma dica de atuação mesmo. Então, a gente tem sempre o que aprender. A gente nunca sabe tudo. E é incrível poder sempre estar aprendendo, estudando. Eu amo trabalhar no Disney Plus, é incrível. Tudo Igual, Só Que Não, foi um trabalho muito especial. Fui a minha primeira protagonista numa série. E, então, eu aprendi muito também. Eu tava fazendo faculdade junto. Então, a Laura também passou por isso. Ter que conciliar muitas coisas. Mas, no final, sempre dá certo. Então, é isso que importa, né? Aprender mesmo a ter determinação. E não deixar que qualquer coisinha faça a gente desanimar. Bela, além de atriz, também é cantora, né? Já fez trabalho como cantora. Pretende seguir aí, quem sabe, lá pra frente. Olha, a música é... Eu sou apaixonada por música. Eu vivo da música, assim, o tempo inteiro. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E eu amo mesmo. Mas é uma insegurança muito grande pra mim cantar. Eu canto, assim, mais por diversão. Tudo que eu fiz, como eu era mais nova, sempre foi uma diversão pra mim. E, hoje em dia, eu entendo a responsabilidade. E eu entendo que eu preciso aprender e estudar muito pra, se eu quiser, seguir o caminho da música também. Eu acho que eu tenho muito que aprender e evoluir e me dedicar a isso. É algo que eu tô começando agora a focar nessa parte. Mas eu acho que, além de uma realização profissional, é uma realização pessoal. Por conta da música ser tão presente na minha vida, que eu quero cantar, eu quero estudar. E eu tô estudando. Mas é, assim, não sei. Quem sabe? Pode ser que eu esteja estudando só pra me fazer feliz. É algo que me faz bem estar estudando música. Mas quem sabe, mais pra frente, eu me encontro. Eu tenho uma dificuldade muito grande em entender um gênero musical. Eu acho que isso é muito difícil em muitos cantores. Porque, é o que eu tava falando, eu adoro todos os gêneros. Então, o que eu vou cantar? Eu adoro uma sofrência, mas eu adoro uma música também alegre. Ah, eu gosto de funk, eu gosto de sertanejo. Então... É Miss Bela. É. Imagina. Ela faz de tudo. Belinha. Fernandes. É, mas eu amo música. Laura, que já é de casa, já dublou personagens da Disney. Qual que é a importância da Disney na sua vida? Vixe, gigantesca, né? Eu acho que a Disney marcou muitos momentos da minha vida, já desde a infância. Porque eu sempre fui apaixonada por todas as princesas Disney. Gente, eu ficava me fantasiando. Eu fiz aniversário de praticamente todas as princesas Disney. Eu sempre fui muito apaixonada. Fui na Disney algumas vezes já. Então, eu sempre tive muito esse amor pela Disney. Eu já flertava com a Disney. Fazia um tempo também. Eu já tinha feito uns testes de dublagem pra outros projetos Disney. E aí veio a pequena sereia. E aí não tem nem como. Porque realmente foi um projeto que marcou imensamente poder dar voz a uma princesa desse universo. Realmente é muito incrível. Foi muito especial. Depois eu fiz um espetáculo da Disney pelo Brasil. A gente foi em Rio, Goiânia, São Paulo. E aí depois eu ainda tive a oportunidade de ir pra fora do país com eles. Então, foi realmente muito especial. A gente foi pra Ásia, pra vários países de lá. Então, fora, pra além do ambiente profissional, a Disney também tá muito presente no meu pessoal e na minha vida. Então, é isso, gente. Sempre que eles quiserem me chamar, eu tô aí. Inclusive, vem algo muito legal também no final do ano que eu vou participar da Disney. Então, vai ser bem bacana. Já dá pra falar ou ainda não? Não, não posso. Não pode falar ainda não? Não posso. Vou levar bronca. E o BFF Girls? Acabou? Já era? Não, a gente tá aí. A gente lançou uma música recentemente. A gente tá com umas ideias aí mais pra frente. Mas eu também não posso falar nada. Tá bom, então. Eu quero saber, já que a gente falou de Disney, se cada uma fosse um personagem da Disney, Star Wars, Marvel, quem? Que difícil. Eu seria a Ariel. Posso falar isso? Eu acho que já. Já pode, claro. Acho que eu sou suspeita. Já até dublou, né? Seria a Ariel, gente. Ariel ou Tiana? Vai, amiga. Pode ser Marvel, Star Wars. Eu não consigo decidir. Qual que é a princesa? Qual a princesa favorita de vocês? Todas. Heroína, todas. Então vamos com todas. Eu acho que a Cinderela é a mais marcante pra mim. E a Bela, a Princesa Bela. Eu tive meu aniversário também de Bela, então... Eu me identificava com ela, que antes a gente não tinha muitas princesas pra se identificar, né? Agora a gente tem. Mas então a Bela, que tinha o cabelo marrom igual o meu, aí eu... Eu só tô indecisa com isso das princesas, que na minha festa de 15, e mandaram eu decidir. E falaram assim, e aí? Qual vai ser o tema da sua festa? E eu escolhi três. Não, amiga, foi três. Eu comecei a minha festa como Bela e a Fera. Aí no meio da festa, no meio assim, na valsa, né? De 15 anos, eu fui a Cinderela. E no final eu fui a Bela adormecida. Não soube decidir. Arrasou. Tanto que eu falo, eu falo, foi contos da Bela. Porque eu fiz a minha própria história. Arrasou. Eu não tive essa coragem de decidir. É uma responsabilidade muito grande com tantas histórias lindas, né? Assim, como assim você tem que decidir uma princesa? É muito injusto. A galera pra uma princesa. Ah, paro com isso. Então agora eu quero que vocês deixem o convite pra galera assistir tudo por um Popstar 2. Gente, o filme tá lindo. É pra você levar a família. É aquele filme que você vai sair do cinema cantando a música. Dia 10 estamos nos cinemas do Brasil todo. E é muito importante assistir na primeira semana. Pra gente ficar mais tempo em cartaz. É um filme muito leve, com uma mensagem muito bonita. Tem muitas mensagens importantes durante o filme. Eu acho que nesse filme traz agora um lado mais maduro das meninas, né? Elas são jovens, transitando assim nessa fase de jovem para mulheres, adultas. Então acho que muita gente vai se identificar. E a gente espera muito que vocês gostem. Porque foi feito com muito carinho, muito amor. Com certeza. O filme tem romance, tem amizade, tem beijo, tem música, tem comédia. Tem um pouco de tudo. Eu acho que todo mundo vai conseguir se divertir durante esse filme. E espero muito que vocês sintam essa energia que a gente falou aqui pra vocês. Que a gente sentiu muito de alegria, de felicidade por estar fazendo parte disso. De amizade mesmo. E espero que vocês se divirtam e sintam isso assistindo do outro lado da tela. Não percam tudo por um Popstar 2. A partir do dia 10 de outubro no cinema. Entendi. E a gente termina aqui, então, mais um podcast em cartaz. Tudo por um Popstar 2, hein? Naquele cineminha pertinho da sua casa. Obrigado, hein? Obrigada. Valeu. Valeu.